Gente do céu, que calor que tá aqui em Araraquara. Meu Deus do céu, que calor absurdo. Ei, meu povo, tudo bem com vocês? Tudo benzinho? Tudo tranquilo? Gente, tudo certo? Essa aqui é a minha casa, aqui em Araraquara. Casa dos meus pais. Eu cresci aqui desde 98, que a gente mora aqui. Eu tinha 10 anos quando a gente mudou pra cá. Tô sono que nem um animal, porque eu treino HIIT. Agora meu cardio tá acelerado, tá tudo acelerado. Então eu vou só até 2039, tá? Vocês não liguem. Mas eu vim cantar uma música pra vocês. Pode? Tô sem violão, então eu vou cantar a capela. Vamos ver se eu consigo posicionar o celular aqui. Eu vou tentar cantar pra vocês, tá bom? Vocês conseguem me ouvir bem? Aí eu tô abafado. Consegue me ouvir? Fala se consegue me ouvir ou se tá abafado. Porque o microfone do meu celular é uma coisa própria. Eu vou tentar acender essa luz aqui, ó. Consegue me ouvir? Bora então. Eu compus essa canção aqui, nessa sala aqui. Em 2018 ou 2017. Acho que foi 2017. Final de 2017. Vocês já a conhecem, mas quero que vocês escutem. E cantem comigo ela. Vamos lá. Enquanto não chega a tonelo na ação. Decidiu fechar a porta e se isolar em seu problema. Desistiu do que há lá fora. Nada mais lhe vale a pena. E hoje passa os seus dias todos no mesmo lugar. Viu o céu nublar e lhe roubar a alegria. Mas o sol ainda brilha pra você. Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora. Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora. Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora. Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora. Fechou todas as janelas. Desligou toda a canção que lhe dissesse pra sonhar. Já aconteceu isso com você já? Comigo já? Viu a escuridão e se esqueceu que ainda é dia. Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora. Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora. Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora. E que a vida ainda é linda pra viver. Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora. Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora. Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora. e que a vida ainda brilha lá fora. E que a vida ainda brilha lá fora. Viver Pra viver É isso aí, trem bala! Deu pra ouvir, galera? O áudio do meu celular é uma porcaria, mas espero que vocês tenham gostado. É tudo que eu posso fazer agora, não tem violão aqui, vocês me perdoam. Olha como o bicho tá suando, porco, gordo, desgramento. Mas tá bom. Bom, galera, que Jesus possa abençoar a sua vida. O que eu tenho pra te falar hoje nessa noite, além dessa canção, é simplesmente o seguinte. Você está vivendo a sua melhor versão? Você tá vivendo quem você realmente nasceu pra ser? Ou será que você tá deixando algo te roubar o sol? Algo te roubar o brilho? Eu não sei o que pode estar acontecendo na sua vida, mas eu já segui coisas na minha vida em que eu tava em momentos que eu achava que eu tava feliz e na verdade eu tava sendo sugado e minha felicidade, minha alegria, minha completude tava sendo sugada por meio de más companhias ou até por meio de más ideias e más práticas que eu tinha. Então o que eu peço pra vocês, o que eu peço absurdamente pra vocês é que vocês, de verdade, de verdade, prestem atenção se algo está lhe sugando energia. Se você tá deixando o sol brilhar na sua vida, ou se você tá vivendo enclausurado em alguma prisão, seja ela abusiva de outra pessoa, seja ela abusiva psicológica, seja ela abusiva que você mesmo criou na tua vida. Que você possa abandonar esse céu nublado e abrir a porta, esse céu nublado que na verdade só tá no seu quarto, só tá dentro de você. Que você possa abrir a porta, porque o sol nunca deixa de brilhar. O sol da meia-noite, ele tá sempre presente. Ele aqui existe, você pensa e pare e veja que o amor existe mesmo. Em meio a tantos problemas e tantas tribulações. Essa canção era pra se chamar Ainda Brilha. E eu fiz questão de colocar o sol ainda brilha, porque nove anos depois, dez anos depois, na verdade, quer dizer, onze, porque saiu em 2020. Mas onze anos depois do Horizonte Distante, aquele mesmo sol que o Guilherme tão bem escreveu, aquele sol que nunca deixa de brilhar, eu quis fazer menção a ele, dizer que esse mesmo Deus ainda brilha na tua vida. Essa música se chama O Sol Ainda Brilha por conta do sol da meia-noite. Porque o sol da meia-noite ainda brilha na tua vida. Que você nunca deixe, nunca deixe de lembrar dessas sábias palavras. Que é Deus que te faz entender toda a poesia. Que Deus que te faz entender realmente todo o mistério e tudo aquilo que você passou e te faz voar pra lugares melhores. Que Jesus possa abençoar a tua vida e possa abençoar a tua noite. Te esclarecer aquilo que tá tirando o teu sol, tirando o teu brilho. O sol ainda brilha. Deus abençoe. Valeu. Galera da Vibe, posta essa live em algum lugar pra eu salvar. Deixa eu salvar, que legal, batucar e cantar. Depois quero ver se ficou ruim, se ficou bom. Beijo. Bora, que tem grupo de oração agora.